Música Também fazes uma introdução da cena, nem dizes Olá, bem-vindos ao nosso programa Olá, bem-vindos ao nosso programa, já fazes uma introdução Já ou nunca Com o Zé Mata e com o enorme E com o gigante Diogo Amaral Pronto, agora estamos preparados para começar isto Diga Já deste o teu número de telefone Propositadamente incorreto A alguém Temos de responder os dois, portanto não venham-nos com essa voz Eu já dei Eu também, portanto faça assim Ah, faça assim Faça assim Já Não, mas eu dei incorreto e sei de quem é que dava Davas de quem? Não interessa, isso não posso dizer Davas o meu telefone de alguém Davas o telefone de alguém Sempre da mesma pessoa Não queres mesmo dizer que eu não quero Eu acho que sei quem é Deve ser Deve ser, é que deve mesmo ser essa pessoa Isto agora vai para aqui outra vez Não, não vai, senão vais repetir as perguntas Ah, então Parece que nunca viste este programa Mas podia calhar outra vez Então Nunca viste este programa Já, ah, encontro Já deixaste alguém pendurado no encontro E já te deixaram pendurado a ti? Deixar pendurado no sentido de não aparecer Sim, não dizer nada Eu acho que já devo ter deixado pendurado E tenho a certeza que já me deixaram a mim Já Nunca Nunca Eu sou muito educado E pagar para ver E nunca te deixaram pendurado também a ti Ah, isso já Então Não se pode ter tudo Nunca deixaste, já te deixaram Nunca, exato Eu já Mas tem que marcar um encontro com a coisa marcada Não é aquela cena de marcar só de um lado E do outro não responder Sim, sim Sim, sim Se calhar já deixaram Pois Bom És tu, José Vamos aí Solta Diogo Amoral Já alguma vez Não viste um trabalho teu? Ah Sim Já Até porque faço isso como exercício Que é tipo A números de lugar Nunca não vi um trabalho de Mel Acho eu Olha, eu posso Qual é o que é que tu não viste que fizeste? Eu desta novela que estou a fazer Só vi o primeiro episódio E na 5 Mas também tenho uma desculpa A minha televisão No cabo da Mel Não chega Da nós Da nós Não chega Não chega lá Mas é um exercício Que é para não me julgar Porque senão vou ver E depois vejo aquilo E como estou a fazer um ganda banana Depois vejo Não gosto de me julgar E não vou ter medo de acelerar Então este aqui Tu não viste? Não vi Não vi E as pessoas depois dizem Ah, que fixe Eu olha É melhor não ver Eu já vi mais vezes do que tu Então Se calhar Já te vi mais vezes do que tu E então, vou bem? Vais muito bem Ai, obrigado Vais muito bem Muito obrigado Faz um GNP Sim Sim Da guarda Que é um GNR de ficção Porque esta é guarda É pá Esta é guarda Até vou conferir Um ar sério Esta pergunta Até posto Bom Que já me fizeste isto a mim Já te escondeste Só para não ter de cumprimentar Aquela pessoa chata Na rua Eu não sou aquela pessoa chata Mas Já me escondi Mas nunca me esqueci Nunca me esqueci de ti Nunca me escondi Eu calculo Ai, espera Tu estás nervoso A responder a isto Eu também já E não fazes aquela coisa Quando Quando telefonam E tu não queres entender Não ficas com aquela coisa Se calhar Estão a ver Fico Há sempre a sensação De que o telefone Ficou ligado Não é? E para ligar para aquela pessoa É muita coincidência Já fiz isso Eu também Eu também E como tenho a desculpa Que vejo mal Siga Então, José Também escolheste uma gorda Eu escolhi uma gorda Já alguma vez Fizeste um striptease Numa festa Não, mas é que está aqui Está aqui as duas versões Estás duas versões Ah, ok Eu já fiz muitas coisas Em festa Mas integral Uma festa Agora O que é que é uma festa? Uma festa é aquilo Uma cena que envolve Várias pessoas Pode ser uma festa há dois Já fizeste Adoe Eu estou também a fazer Ah, pois Queres ver? Queres ver? Isto com a música certa Já fiz Para o Zé Eu não Eu não E que mentira Ele fez esse livro para mim Eu não fiz Não fiz não Não fiz Acho que nunca fiz um striptease Eu já fiz Se calhar já fiz Ah, não é que seja pequenino Não precisa de ser integral E despiste todo Não precisa de ser integral Ah, pronto Aquela coisa do Como é que é aquela música Do striptease Que se canta muito Eu acho que sim Eu não sei cantar Exato Esta voz Podes deixar o teu chapéu posto Vai, next Não é? You can move your head É, é, é Isso, é, isso Sabe, eles sobem muitas perguntas Que eles pensam Quais são as mais As mais giras Embaraçosas Eu acho que é Que horror Isto está a subir de rosto Já vamos sentir Que horror Isto, quer dizer Que horror, vai Isto é muito mal Não é mal É mais ou menos Já fugiste à polícia Se já fugia à polícia Ora bem Isto é um conceito muito alargado Já a fugir Estava no carro com o Diogo Foi, não foi? Não sei Não, eu uma vez Estava Mas não estávamos a fugir Estávamos a ver se nos ludibriávamos E depois fomos mais a parar Isso é fugir? Isso é fugir? Não, não Vimos a polícia E depois era tipo Ah, uma coisa Aqui íamos com aquele jovem Com a aldeia Com o Tiago Aldeia E depois ele mirou à esquerda Como se fosse a fugir E os gajos mandaram-nos parar Eu lembro-me disso Exatamente Foi ano 87 Lembras-te? Antes de quase passagem de ano? Exato Isso já não me dá É tudo mentira E depois fomos mandar Então pronto Já Já Mas não era nada de grave Atenção Eu acho tudo Escolhe bem Vamos lá Eu vou olhar para ver se tu não viu Ah, este é tão pequenino E é tão grave As pequeninas São as piores Bom Não sei já o que isto quer dizer Esta é pequenina E é muito grave Já traí isto Calma 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 Eu posso explicar Isto não tem Isto não tem Segundas Coisas Perspectivas Nem Sentidos Calma Isto só tem um sentido Não, mas trair é um conceito muito vasto Não É, é, é É muito objetivo Está bem Mas É muito objetivo Trair o quê? Quem? Pois pode ser trair a confiança Mas pode ser numa relação Pode ser numa relação Emocional Eu já traí e contei E contei Eu já traí e contei Eu também já traí Não contei Só traí uma vez Mas pronto Mas depois soube-se Pronto Foi assim Olha Zé Foi bonito agora Toma Sinto-se uma sensação Pumba Foi Nós fomos os dois Eu acho que E à medida Fui ficando mais velho Fui percebendo que realmente Não faz sentido Temos sempre jogado na sinceridade Está quento, não? Sinto Está Vamos embora Gostei muito Olha, obrigado por teres vindo ao nosso programa Obrigado Gosto muito de ti e do teu trabalho Ah Epá Já alguma vez foste a algum sítio Em modo comando Em modo comando? Sem roupa interior Eu já Ao ginásio Às vezes Saio do ginásio Sem roupa interior E não é para provocar ninguém É só porque Entretanto Ficou Ficar Mulhado Já foi a algum sítio Não Mas já Sujei Já me sujei Com qualquer coisa E tirei Sim, sim Tirei as cuecas Deixei Calma Calma Sujei-me com café Uma laranjada Acho que foi café Eu lembro Uma meia de leite Foi no mesmo dia Alguém que traiu Não foi nada Nunca 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 E pronto Já fui Porque tive que tirar Porque estava sujo Mas as calças continuaram Claro Isto é que é ir em modo de tomar Esta aqui foi muito engraçada E tu? Eu já Já disse que sim Já poste? Já, já Aliás Estou sem roupa interior Agora Não é verdade Não tem Ah Que engraçado Já alguma vez Mandaste alguém para o hospital Mesmo que acidentalmente? Isso é Vou ter que pensar Eu não Mas ele nunca Eu? Mas é que tu nunca Peste ao hospital Para ter um filho Ah, já mandei Sendo assim Já mandaste duas pessoas Para o hospital Já mandei duas pessoas Para o hospital Eu nunca mandei ninguém E quanto Quanto há Manda mais? Mesmo que acidentalmente O Zé nunca mandou Ninguém para o hospital Não, não, não Menino Tu não levaste também Uma porque não tiveste Que ir ao hospital Quando levaste Mas eu não fui Ou seja Eu não posso mandar A mim próprio Tu já me mandaste Alguém para o hospital Pois, está bem Está bem Nunca mandaste ninguém Zé, pensa bem Nunca mandei ninguém Para o hospital O Zé Não, espero nunca mandar Espero nunca mandar Mesmo que acidentalmente Mesmo que acidentalmente Não, não Então, pensa bem Na dinâmica em que eu mandei Se calhar esperas mandar Nessa dinâmica Um dia Espero mandar Sim E quem É que gostavas de mandar? É pá Isso aí Deixamos para outro programa Diogo O Zé Por favor Deixamos para outro programa Tira o papelinho És tu És tu Vou baralhar A sério Queres um gordo Ou depois Queres magrinhos Os magrinhos são os piores Olha Uuuuh Uuuuh Já alguma vez Trabalhaste com alguém Que odiavas Eu não odeio Acho que não odeio Eu só odeio uma pessoa E já trabalhei com ela E a pessoa Eu trabalho Só odeio uma E já trabalhei com ela Mais do que minha vez Meu Deus Diogo É verdade Odeio É pá Mas quanto tu Quanto tu resolver isso Na vida Mas odeio Eu odiar Não Mas já trabalhei com pessoas De quem não gosto muito Sim Mas odiar Não Odiar Odiar é muito forte E não gostar Não gostar Também é forte Pois Pronto Está ali um pensinho Até que o ódio É Estou aqui no Estou aqui no Só pela questão do ódio Pronto Não queres dizer quem é essa pessoa Nem pensar Nem pensar As pessoas vão ficar a querer saber quem é essa pessoa Pronto Mas depois ligo para o Sou eu Já alguma vez fizeste uma boticol E já foste alvo de uma boticol A boticol é o quê? Desculpem a minha ignorância É só para ter sexo Não é? Calma Então peraí Mas não pode ser com a pessoa Não? Funciona Já vou fazer outra problema Pronto Ok Pronto Acabá Não vamos falar mais sobre isto Olha Aviste só Já que esta tem uma setinha vermelha Ui Não sei o que é que isto quer dizer Estou bem muito na sequência Desta Já alguma vez foste algemado? Não Mas Não E eu já Numa novela Ah Então também já fui Já fui algemado Não sei quantas vezes Pois é És tu Pois na minha novela Olha Gordo As novelas dão para muita coisa Portanto na vida Nunca fui algemado Felizmente Felizmente Diogo Sim José Já apanhaste uma bebedeira tal Que não te lembras dessa noite Passamos à frente Bom Vou abaradar isto Está muito demais Estar numa corrida Sem dúvida Já lemos muitas É pá Por favor Ufa Mas a ver se isto Já lemos muitas Não é? Já vai para um lado Já tivemos pico Já Opa Já alguma vez te arrependeste de um beijo? Se calhar naquele dia em que traíste Estás aqui com uma storyline Já Estás a criar aqui Sim sim Eu sou um contador de histórias Já Se não tivesse avisado a riscar Tinha posto nunca Pois Não 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 Já 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 Desculpa Mas eu arrependi Foi uma marcação de novela Que não era para ser aquela Agora as novelas eram Para tudo Para tudo Para tudo Foi outra coisa Muito obrigado Escolhe bem Tenho a sensação que esta vai ser muito importante Vais continuar Vais manter o pé em cima de o cefal o tempo todo Epá Estou confortável Mas sei Acho que devíamos mudar ação de altura Para ser mais dinâmico Está ótimo Está ótimo E o meu? Você está impecável Espera aí Olha Esta é muito boa Já alguma vez vomitaste para cima de alguém? Por acaso não Sabes que eu sempre recebi aquele aviso com antecedência Sempre fui muito consciente do meu vómito e quase sempre consegui chegar a um sítio Já vomitaram para cima de mim Filhos e sanos Nunca Eu quando era Mas quando éramos bebês Mas se não conta não te lembras Não conta Sou eu Next As pequeninas Olha esta Foi alguém que se endravou com isto Foi alguém que disse Era lindo que tivesse aqui uma pastilha elástica Esta caixinha e os papelinhos são os mesmos nos programas todos Já houve Já houve Há aí umas especiais para vocês Ah Olha esta é a especial para mim Olha A aceitinha vermelha A aceitinha outra vez Este é picante Esta por acaso é a tricky Já alguma vez espreitaste o telemóvel de alguém sem que soubessem Shame on me Shame on you E nunca mais fiz isso Por acaso E nunca mais fiz isso Eu como sou ligeiramente mais antigo Que o José Nunca Não trabalhei isso antes E nunca espreitei Nunca precisei de espreitar Mas aquilo quase que veio Vamos explorar este tema José Que é horrível É das piores coisas do mundo Pois é Mas foi há muitos anos Eu era uma criança Há muitos anos não havia telemóveis José Havia sim Aqueles Não interessa Não interessa Tu não tiveste um desses E havia muitas SMS Nem se espreitava ainda Só se espreita agora Porque antigamente O que é que havia para espreitar? Tinhas que tirar? Ias espreitar um bip Não Não Um bip Podia dizer muita coisa Um bip Podia dizer às quatro e meia No farol Não, não interessa Agora quer dizer Não, não A mim não me enganas Fostes espreitar um iPhone Deste a vergonha Já disseste mal de um amigo? Toda a gente diz mal dos amigos Não, não Não eram amigos E aí E pá Aquele gajo É um filho É um sacana Eu também já disse Mas não é mal É um mal É um mal É porque amamos E aquele gajo É um mal menor O meu pai O filho também pá Eu sinto muitas coisas Agora foi-me dizer aquilo Iá Visto o que ele fez É de certeza Que alguém Quando vir isto Vai dizer mal de nós os dois Pois vai Mesmo as pessoas vão dizer mal De nós os dois Dizem sempre Mal Há sempre José Aprenda comigo Aquele Agora parecia que ias fazer Aprenda Pois Não, não, não Mas há sempre Há sempre Um que vai dizer mal E o outro vai dizer mal Obrigado Universo Por mandares esta pergunta Já alguma vez Mandaste nudes a alguém Já? Claro Mas nudes implica o quê? E pá E se agora Já é outra pergunta Sabes que sempre Quando chegámos à fase Tu também já mandaste Está na cara Nudes implica o quê? É porque já mandaste Se reparares Eu sou Nunca mandaste Um nudo? Não Um nudo Manda-se uma cena De tipo Olá bom dia Estou aqui Meio despido Meio despido Não Ah Full Isto vai ser Nunca mandaste full Isto vai ser Full on Isto vai ser esquisito O que eu vou dizer Mas eu acho Que o maior nudo Que eu devo ter mandado Foi ao meu PT Não me dão Olha como é que eu estou Acho que sim Portanto é o quê? Nunca Nunca mandei E eu não tenho Uma relação assim Ao nível sexual Com o meu PT Pronto Já há mais Já mandaste Da quem? Absoluto Mas todo nu? Acho que sim Exato Achas? Estou tens a certeza? Não, mandei 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 Todo nu? Mandei Era um iPhone 9 Foi quando fiz uma tatuagem És tu Aqui Está bom Vai Vamos Olha, tirei a perna Ah Espera aí E vou para o peixe de lado também Isto confere um ar mais Isto confere um ar mais Mais sério, não é? Sim A partir de agora não brincamos com isto Agora em séries Agora em séries Diz, José